Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel Um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel Psicografados por Francisco Cândido Xavier Apresentação Roberto Vitorino Olá amigo ouvinte, olá amiga ouvinte Olá você, nossos amigos, seguidores nas redes sociais Estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel Psicografia de Chico Xavier Através da coleção Fonte Viva Da editora da Federação Espírita Brasileira Esse nosso programa é um programa gravado Mas você pode enviar suas solicitações Pedir esclarecimentos, suas perguntas Qualquer sugestão, reclamação, qualquer contato Você pode passar para nós E nós teremos o maior prazer em atendê-los Nós estamos através do telefone 21-3386-1400 Pelo WhatsApp no 21-984-86-7633 Ou ainda no e-mail Qualquer um desses canais Você pode fazer o contato conosco E nós estamos aguardando Nós temos ainda Uma reprise do nosso programa Aos sábados, às 23 horas 11 horas da noite E os quatro últimos programas estão disponíveis no nosso site RadioRioDeJaneiro.am.br E através do Youtube Você pode encontrar Todos os programas gravados Até o dia de hoje Em RadioRioDeJaneiro Barra Playlist Então Você poderá Nos ouvir E enviar as suas Perguntas Os seus questionamentos Ouvindo em qualquer uma dessas oportunidades No dia de hoje Nós vamos estudar A mensagem número 92 Do livro Fonte Viva Demonstrações do Céu E nós vamos ouvir agora Na voz da nossa locutora Adriana Souza Demonstrações do Céu Disseram-lhe, pois Que sinal fazes tu Para que o vejamos E creiamos em ti João Capítulo 6 Versículo 30 Em todos os tempos Quando alguém na Terra Se refere às coisas do Céu Verdadeira multidão De indagadores Se adianta Pedindo demonstrações objetivas Das verdades anunciadas Assim é Que os médiuns modernos São constantemente assediados Pelas exigências De quantos se colocam À procura da vida espiritual Esse é evidente E deve dar provas Daquilo que identifica Aquele escreve em condições Supranormais E é constrangido A fornecer testemunho Das fontes de sua inspiração Aquele outro Materializa os desencarnados E por isso É convocado ao teste público Todavia Muita gente se esquece De que todas as criaturas Do Senhor Exteriorizam os sinais Que lhes dizem respeito O mineral É reconhecido Pela utilidade A árvore É selecionada Pelos frutos O firmamento Espalha mensagens De luz A água Dá notícias Do seu trabalho Incessante O ar Esparge Informações Sem palavras Do seu poder Na manutenção Da vida E entre os homens Prevalecem Os mesmos Imperativos Cada irmão De luta É examinado Pelas suas características O tolo Dá-se a conhecer Pelas Puerilidades O entendido Revela Mostras de prudência O melhor Demonstra As virtudes Que lhes são Peculiares Desse modo O aprendiz Do evangelho Ao solicitar Revelações Do céu Para a jornada Da terra Não deve Ouvidar As necessidades De revelar-se Firmamente Disposto A caminhar Para o céu Houve dia Em que a turba Vulgar Dirigiu-se Ao próprio Salvador Que a Beneficiava Perguntando Que sinal Fazes tu Para que o vejamos E creiamos em ti Imagina pois Que se ao senhor Da vida Foi dirigida Semelhante Interrogativa Que indagação Não se fará Do alto A nós Outros Toda vez Que rogarmos Sinais Do céu Afim de Atendermos Ao nosso Simples Dever Então como nós Vemos mais uma vez Emmanuel Muito oportuno Nas suas Considerações Se nós Estamos aqui Realizando Algum trabalho Principalmente O trabalho Mediúnico Nós vamos ser Cobrados Muito cobrados Se cobraram De Jesus Imagina De nós Então No evangelho De João No capítulo 6 Nós vamos Encontrar Este evangelho Ele é Bem grande Ele tem 71 versículos Então eu vou Então eu vou Pensar Algumas Coisas Aqui Que nos Interessam Para o nosso Estudo Mais diretamente Mas vale a pena Dar uma lida No capítulo Todo Porque este capítulo 6 Ele como tantos Outros Ele é muito Interessante E ele já Começa Com o milagre Da multiplicação Dos pães E dos peixes Que nós Recentemente Nós Fizemos aqui Uma revisão E na continuidade Já no Versículo 14 João Registra Depois de ver O sinal Miraculoso Que Jesus Tinha realizado O povo Começou a dizer Sem dúvida Este é o profeta Que devia vir Ao mundo Então é interessante Que bastou ele Fazer ali A multiplicação Dos pães E dos peixes Vários já acreditaram Porque viram E sabendo Jesus Que pretendiam Proclamá-lo Rei A força Retirou-se Novamente Sozinho Para o monte Então Jesus Lia o pensamento Das pessoas Ele percebeu Nitidamente Vão me colocar Aqui para ser O rei dos judeus Vão querer fazer Uma revolução E não é essa Minha proposta Não é nada disso Eles não estão entendendo Então Jesus Se retira Para o monte E os discípulos Partem para o mar Entram no barco E começam a travessia Para Cafarnaum Já estava escuro E Jesus ainda não tinha ido Até onde eles estavam Soprava um vento forte E as águas estavam Agitadas Isso tudo é João Que está nos relatando Depois de terem remado Cerca de 5 ou 6 quilômetros Viram Jesus Aproximando-se Do barco Andando sobre o mar E ficaram Aterrorizados Mas ele lhes disse Sou eu Não tenham medo Então se animaram A recebê-lo no barco E logo chegaram A praia Para a qual se dirigiam Então isso é muito interessante Essa passagem Porque se os próprios apóstolos Convivendo com Jesus Quando perceberam Jesus Andando sobre o mar Como está registrado aqui Por João Eles ficaram aterrorizados Quer dizer Ficaram assustados E enquanto Jesus Não confirmou Sou eu mesmo Não tenham medo Eles ficaram apavorados Então isso aqui nos lembra Que nós temos vários Companheiros espíritas Que não querem ver espíritos Então eu sou espírita Mas não quero ver espírito Então ele não tem evidência E também não quer ter De jeito nenhum Ué Mas se você quiser ver espírito Eu costumo brincar É só olhar para cada um de nós Somos todos espíritos Uns encarnados E outros desencarnados Então São dois lados Duma mesma vida Então não há o que temer E é comum os companheiros Dizerem assim É porque você não vê Porque a gente vê Coisas muito tristes Realmente É só a gente olhar Para os nossos irmãos No nosso entorno Nós vamos ver Muitas coisas tristes Muitas coisas assustadoras Mas nós temos que estar preparado Para perceber isso Então Nós continuamos Querendo ver Jesus A gente acredita Mas se ele estiver aqui Pessoalmente A gente vai acreditar mais Não é assim? A gente fica cobrando E mais à frente O João Evangelista Ele registra Que encontram Jesus Do outro lado E perguntam Mestre Quando chegaste aqui? E Jesus respondeu A verdade é que vocês Estão me procurando Não porque viram os sinais Miraculosos Mas porque comeram os pães E ficaram satisfeitos Não trabalhem pela comida Que se estraga Mas pela comida Que permanece Para a vida eterna A qual o Filho do Homem Lhes dará Deus o Pai Nele colocou O seu selo De aprovação Então é impressionante Jesus já estava Nos alertando Nós estamos sempre Buscando primeiro A matéria Então a gente quer ver A coisa materializada Nós queremos ver O Espírito materializado Nós queremos ver A doença curada Nós queremos ter A comida farta Na mesa Nada disso é errado Mas a gente tem que ver A prioridade Qual é a prioridade? Primeiro é a matéria Ou é o Espírito? O Espírito se manifesta Através da matéria Então nós deveríamos Estar todos Mais preocupados Com a nossa vida espiritual Do que com a vida material E aí Jesus ainda coloca Que o Pai Colocou nele O seu selo De aprovação Quer dizer Jesus É o símbolo Que o Pai Colocou junto a nós É a materialização Do Espírito Que é o modelo Para todos nós E aí eles perguntaram O que precisamos fazer Para realizar as obras Que Deus requer? Jesus responde A obra de Deus É esta Crer naquele Que ele enviou E aí lhe perguntaram Que sinal mostrarás Para que o vejamos E creiamos em ti Que farás? Ou seja Jesus está falando ali Claramente Está demonstrando E Jesus diz Crer naquele Que ele enviou Os hebreus Já estavam esperando Messias Já tiveram comprovação De que ele Era o Messia Mas sempre A dúvida Nos coloca Em posição difícil Então ainda Querem mais sinais E aí continuam Os nossos antepassados Comeram o maná Do deserto Como está escrito Ele lhes deu A comer pão do céu E declarou-lhes Jesus Digo-lhes a verdade Não foi Moisés Quem lhes deu Pão do céu Mas é meu Pai Quem lhes dá O verdadeiro Pão do céu Então as pessoas Só viam o maná E não viram Que por trás do maná Tinha uma divindade Que estava cuidando De tudo aquilo Jesus ainda continua Pois o pão de Deus É aquele que desceu Do céu E da vida Ao mundo Que pão é esse? É o símbolo Que Jesus é Disseram eles Senhor Dá-nos sempre Desse pão E Jesus declarou Eu sou o pão da vida Aquele que vem a mim Nunca terá fome E aquele que crê em mim Nunca terá sede Mas como eles disse Vocês me viram Mas ainda não creem Todo o que o Pai me der Virá a mim E quem vier a mim Eu jamais rejeitarei Pois desci do céu Não para fazer a minha vontade Mas para fazer a vontade Daquele que me enviou E é esta a vontade Daquele que me enviou Que eu não perca nenhum Dos que ele me deu Mas os ressuscite No último dia Porque a vontade De meu Pai É que todo o que olhar Para o Filho E nele crer Tenha a vida eterna E eu o ressuscitarei No último dia Então Jesus está deixando Claro que ele veio Como o enviado Mas aí As pessoas No entorno ali E perguntam Mas esse não é Jesus O filho de José Não conhecemos Seu pai e sua mãe Como ele pode dizer Desci do céu E isso aqui Tem um velho ditado Que representa bem Santo de casa Não faz milagre Então não dá Para acreditar Naquele menino Que foi criado ali Naquela aldeia Naquele pequeno lugar Filho do carpinteiro José Daquela senhora simples Maria E que viveu aqui Com todos nós Agora ele se apresenta Como filho do pai Como modelo Como pode isso Então a gente tem Essa tendência De ficar buscando Acreditar naquilo Que a gente pode compreender E como é difícil A gente poder aceitar Essas colocações E Jesus ainda Confirma Asegura-os que aquele Que crê Tem a vida eterna Eu sou o pão Da vida Eu sou o pão vivo Que desceu do céu Se alguém comer Deste pão Viverá para sempre Este pão É a minha carne Que eu darei Pela vida do mundo Então Se nós formos levar O pé da letra Jesus é o pão É a carne Que nós vamos comer Fica estranho isso Então o que Jesus Está querendo nos mostrar É que ele veio Para nos dar O alimento espiritual Que ele é o modelo Que nós devemos seguir Então Jesus nos deixa Bem claro A posição dele E nós até hoje Ainda temos dúvidas Muitos de nós Ainda não acreditamos Que Jesus é o mestre É o guia O caminho A verdade E a vida E Jesus Mais a frente Vai nos dizer O espírito da vida A carne Não produz nada Que se aproveite As palavras Que eu lhes disse São espírito E vida E ainda diz É por isso Que eu lhes disse Que ninguém pode vir a mim A não ser que isto Lhes seja dado Pelo Pai Então É a vontade de Deus Que permite Que a gente realmente Chegue até Jesus Compreenda E possa Segui-lo E aí O Emmanuel Faz este comentário Muito claro Como sempre Que verdadeira multidão De indagadores Está sempre pedindo Demonstrações Das verdades Anunciadas E ele cita Especificamente Os médiuns E são muito Assediados O vidente Tem que dizer Aquilo que ele Identificou E às vezes Dá até briga Não Fulano viu Um espírito X O outro viu Um espírito Y Afinal é X Ou é Y E nós sabemos Passou a mensagem Será que ele não está Mistificando E a gente começa A questionar A gente não acredita E o outro que materializou Será que é isso mesmo Então vamos tentar Fazer uma demonstração Pública Todo mundo quer ver Materialização Só que a materialização É uma coisa muito séria Há uma necessidade De uma preparação Física e espiritual Para que se possa Realizar A materialização Não é qualquer um Que participa De uma reunião Dessa Não é qualquer um De nós Que pode chegar lá A qualquer momento E interferir É um trabalho Muito sério E com objetivos Nobres Não é para dar Exibição de nada Enfim Somos nós Questionando tudo E Como o Emmanuel Nos registra aqui Tudo Que existe Exteriorizado Mostra sinais Do que veio Então o mineral Pela utilidade A árvore Pelo fruto O firmamento Quer dizer O céu O universo Espalhando mensagens De luz A água Dá notícias Do seu trabalho Incessante E o ar Esparge informações Sem palavras Do seu poder Na manutenção Da vida Sem ar E sem água Não existe vida Material Então A água E o ar São fundamentais E a gente não vê Muitas vezes O ar Então a gente não vê E as vezes Quando a gente consegue Ver através dos raios Do sol A gente vê Tanta poeira Tanta mistura No ar ali Que as vezes Até sufoca Então Até isso As coisas que não Nos são mostradas Claramente É para o nosso próprio bem Então a gente não pode Ficar vendo o espírito A todo momento Se a gente não tiver Preparado Que vai ser difícil Realmente Então nós temos Alguns limites Que precisam Ser preservados Exatamente Para que a gente Possa Entender E principal Acreditar Esse negócio De ver Para crer Isso já está Ultrapassado Mas quando a gente Começa a desenvolver Um pouquinho mais A nossa sensibilidade A gente começa A perceber Algumas coisas A gente fazendo Uma oração Concentrado Como nós vimos aqui Indo para um lugar Onde a gente Possa se concentrar E as vezes Não tem esse lugar físico Esse lugar É dentro De nós mesmo Ouvir o nosso coração Sentir a nossa respiração Fazer uma prece Realmente De gratidão Uma prece Sentida A gente percebe Que alguma coisa É diferente No nosso ar A nossa respiração Muda A nossa percepção Muda E aí a gente Começa a ver Que tem tanta coisa Ao nosso redor Que se eu não tiver Preparado Eu não consigo perceber E o Emmanuel Nos lembra aqui Então esses imperativos De que tudo Tem os seus sinais Entre os homens Da mesma maneira Então nós vamos Identificar os nossos Irmãos de luta Como ele coloca aqui Examinando pelas Suas características Quem são os nossos Irmãos ao nosso redor Então um tem Mais iniciativa O outro é mais devagar Mais tranquilo Um tem maior paz O outro tem mais violência E assim a gente começa A identificar as pessoas E as próprias afinidades Entre as pessoas Então ele ainda lembra Que o tolo É conhecido Pelas brincadeiras Pela sua própria infantilidade O entendido O entendido Aquele que conhece Ele é prudente Porque ele sabe O que pode acontecer As consequências De alguns atos Então Ele é prudente Emmanuel ainda nos diz O melhor demonstra As virtudes Que lhe são peculiares Então aquele que já Adquiriu o bem Ele demonstra isso No dia a dia Ele não fica Querendo aparecer Se exibir Naturalmente as suas virtudes Vão sendo percebidas Para aqueles que observarem E o Emmanuel faz a advertência Que o aprendiz do evangelho Ao solicitar revelações do céu Para a jornada da terra Não deve ouvidar As necessidades De revelar-se firmemente Disposto a caminhar Para o céu Então nós Que somos aprendiz do evangelho Nós temos que nos revelar Como realmente nós somos Com pureza De coração Com a firmeza Que nós conseguimos ter E não querer Adotar um personagem Daquilo que nós não somos Então nós temos que ser sinceros Primeiros Conosco mesmo E depois Com todos aqueles Que nos cercam E aí Ele nos adverte Houve um dia Que a turba Dirigiu-se ao próprio Salvador Que a beneficiava Perguntando Que sinal fazes tu Para que o vejamos E creiamos em ti Vamos ser cobrados Se cobraram de Jesus Imagina de cada um de nós A gente tem que demonstrar O velho ditado Mata cobre Mostra o pau As pessoas querem ver A madeira Foi essa madeira Que matou realmente Querem detalhes Coisas que não interessam A gente perde tempo Não precisa de Questionamentos E o mais importante Muitas vezes A gente deixa escapar Então a gente Precisa aprender A concentrar Para perceber O bem verdadeiro Onde quer que ele esteja E aí O Emmanuel Vai concluindo Dizendo Imagina pois Que se ao Senhor Da vida Foi dirigida Semelhante interrogativa Que indagação Não se fará Do alto A nós outros Toda vez que rogarmos Sinais do céu Afim de atendermos Ao nosso simples dever Em outras palavras Como é que eu vou querer Sinal do céu Se eu que estou aqui Para evoluir Para me melhorar Para dar mostras Materiais Daquilo que está No meu coração Na minha mente Como é que eu vou querer Que o alto se manifeste Eu é que tenho Que me manifestar Cada um de nós Tem que se revelar Naquilo que realmente A gente já consegue E assumir Que nem tudo A gente ainda consegue Nós estamos em processo Nós estamos em aperfeiçoamento E Deus e Jesus E toda a espiritualidade maior Ela sabe exatamente Os nossos limites E certamente Não vão exigir de nós Sinais que nós não podemos dar Eles sabem perfeitamente A nossa capacidade Mas que nós possamos Realmente fazer Aquilo que nós devemos Aquilo que nos faz crescer Aquilo que traz a felicidade Para nós E para os nossos irmãos A nossa volta Então As demonstrações do céu Nós não vamos exigir O céu é que está esperando As nossas demonstrações De fidelidade E de crença Meus irmãos Muita paz A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Estudo das Obras de Emmanuel Um programa que estuda Os textos do Espírito Emmanuel Psicografados Por Francisco Cândido Xavier Música 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 Música